Vai que vai, o seu 60, 70, vamos lá, 80, tem que chegar ali, já estou certinho, cheguei, subi, e aí, diz aí, uma boa, perfeito, ao vivo por aqui, o gol da show de tecnologia, estabilidade e dirigibilidade, na alto, chechei de toda a linha, isso vai, dois mil e três.